Oi gente, no vídeo de hoje eu vou gravar a tag 321 com a minha mãe E eu tô gravando essa introdução sozinha porque ela ficou com vergonha Foi bem difícil trazer ela pra gravar esse vídeo Mas acho que ficou legal que os filmes vão curtir Então vem com a gente Qual o meu filme, meu filme preferido? Vai, rápido Ai, eu não sei Acho que você errou Acho que a gente leu outro dia Não 3, 2, 1 Releão Releão Como não é Releão, você sempre falava pra mim que eu ia furar a fita Você ia furar a fita do Titanic, do Releão, da Ábreca de Neve Não, mas Releão é o meu preferido Eu aluguei 50 vezes Eu achei que você ia botar Frozen Não 50 vezes o aluguei Titanic Ele é o meu Ele é o meu Ele é o meu Ponto pra mim Não Qual o seu filme preferido? Qual o seu filme preferido? Cadê? 3, 2, 1 Sempre ao seu lado O filme do Cajú E ela chora todo o mês que assiste E eu não vou ficar frio 2 A linha tá grande Tô fazendo grande 2 Qual a cidade do mundo eu gostaria de morar? 3, 2, 1 Nova York É, mas tem frango Nova York Até o Rio nascendo essa Olha a resposta Tá errando tudo Qual a cidade do mundo você gostaria de morar? Não vai dizer nenhuma Ah, mas... Tá, você pode não conhecer Mas você tem... Ah, eu não conheço Mas tenho... Tá, eu vou saber 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2 3, 2, 3 Não, porque eu não tenho Uma vontade de morar Mas... Porque a cidade do meu avô Do meu avô Do seu pai Do meu pai Minha família Acertei, então Valeu Lisboa, Portugal Porque a cidade não é país Tá 3, 3 Se eu tivesse um filho homem Que nome daria? Você Eu vou dar uma dica Porque eu nunca falei de filho homem É, de homem você nunca falou É um nome diferente Ah Filho de Yasmin Não ia ser João Não é Maria É um nome diferente Mas não é um nome esquisito É um nome normal De ter de um no Brasil Eu acho que eu já falei sobre isso Meu Deus Eu não consegui lembrar de nenhum Ó Bota qualquer um Acho que ele ia ver Não conhece o cupê Cupê? Não é Paulo Pelo amor de Deus Pietro? 3, 2, 1 Pietro! Caraca! Que chute Mais chutado Caraca! Se você tivesse um filho homem Que nome daria? Que mole! Isso é muito fácil 3, 2, 1 Iago Se eu tivesse uma filha mulher Se eu tivesse uma filha mulher Que nome daria? Você? Não sei se eu vou escrever certo Eu acho que eu escrevi errado Peraí Vou escrever como eu falo 3, 2, 1 A Yumi A Yumi A Yumi pra cá A Yumi pra lá Você já acertou Mas não vou ter Só se ela for um gato Ou um cachorro No caso Se você... Eu ainda vou Gravar um vídeo com vocês Com a minha A Yumi no colo Vai 5, não 4 Se você tivesse uma filha mulher Outra Qual nome daria? Você é mole Todo mundo acerta É, mas essa talvez Ter mudado por um tempo Depois voltou a ser assim de novo 3, 2, 1 Isadora Isadora Sempre foi Mas por um tempo Mudou o que a gente É o que eu adoro Ah Ah 5 Qual o meu programa de TV favorito? Seu programa de TV favorito? Bota aí O que você acha? Eu não sei Eu não sei Escreve Eu não posso falar o que é? Só escreve O tipo do programa Que aí a gente já vai entender Eu sei que você não sabe Escrever isso Ela me chama de boca Não, você não sabe Eu não sou neve Mas eu sou neve Mas eu sou neve Eu não sei Mas eu sou neve Mas pra ele Minha metade A Yumi Ela reclama Que ela queria isso 3, 2, 1 Cake boss É, isso tá certo Seu programa de TV favorito? Eu gosto de assistir Eu tô ganhando, tá? 3, 2, 1 Decor Só por causa do Marcelo Ela foi zimbabra Seu personagem Que eu vou zimbabra Meu marido não pode escutar Mas eu já falei 3 6, qual o palavrão que eu mais falo? Ou tem que escrever isso? Tem Eu boto pi pra censurar Esse eu falo toda hora 3, 2, 1 Puta merda É tua merda É quase uma vírgula na minha vida Mas eu não sei Por que eu aprendi a falar palavrão Falar palavrão Ah, você não sabe? Não Bom Eu não falo Você fala palavrão sim Fala sim Mas o meu pai é português Meu pai fala palavrão Então eu aprendi com você Mas eu não fico falando palavrão toda hora Mas eu falo Seja qual o seu palavrão Qual o palavrão que você mais fala? Tá, gente Nem é palavrão 3, 2, 1 Merda Merdinha Quem me fala merdinha? Merda Eu tenho falado Dá até um alí Até um 7 Se eu ganhesse na loteria Qual a primeira coisa que eu compraria? Você Você Todo mundo sabe Até isso Filha Você não me mata 3, 2, 1 Uma casa Uma casa Para os bichos É, eu botei um cinti Para abrigar os animais de rua Sai todo mundo da saga Até eu me diga Eu não vou conversar Qual a primeira coisa que você compraria? 3, 2, 1 3, 2, 1 Uma casa para mim e para o Yuri Uma casa para o meu filho Uma casa para o meu filho Uma casa para a minha mãe Uma casa para todo mundo Um monte de casa Menos para mim Você comprou uma vila inteira Essa vida Mara com todo mundo junto E o meu bom de comprar essa vida É que não teria vizinho no caso E eles teriam que fazer 9 Se eu pudesse mudar alguma coisa No meu corpo Que se Deus quiser Em breve eu vou mudar Qual seria? Ah O segundo é o nariz O nariz Mas o nariz hoje em dia É o mesmo Mas você acostumou com ele Prendi ele Não, não, não Se eu Se eu pudesse mudar Se eu pudesse mudar Se eu pudesse mudar Se eu pudesse mudar Um pouco Qual seria? 3, 2, 1 Tão mais tão fino Ele vai no peito também Podia fazer Algum cirurgião Pode assistir esse vídeo Para dar para nós dois Hoje eu ia Uma sugestão Fica a dica É 8 A sua cara está pegando fogo Qual a primeira coisa Que eu salvaria? Ah, vamos botar coisa Não pessoa 8 Coisa O que eu posso salvar A minha casa Meu dinheiro Fala que guardei dinheiro em casa Se eu tivesse Eu pegava dinheiro Tá, vai Coisa Não vale bela Não vale pessoa Coisa Ai meu Deus Coisa Coisa Difícil isso Fácil, fácil Até o Ivo acertou Objeto Tá bom Eu tentaria pegar Eu Tentaria pegar Eu? Eu? Ah, você É Eu espero que eu já respondi Por mim Virou a contagem Então eu espero o meu Você ia pegar Muito fácil O Ivo acertou essa Para ter uma ideia Eu já fiz o que eu Deu para ir no outro vídeo Uma coisa que eu comprei Assim, ó 3, 2, 1 Minha câmera Agora é você Se a sua casa estivesse pegando fogo Qual a primeira coisa que você salvaria? Eu tô escrevendo Ah, acho que eu sei 3, 2, 1 Documentos Documentos Acertei, então Acabou de inventar Última 10 Qual coisa me deixa mais feliz? 3, 2, 1 Meus bichos Vai, qual coisa te deixa mais feliz? Ah, eu escrevi Testamento Eu não estou escrevendo 3, 2, 1 A felicidade dos outros É Mas eu ganhei Tá com 10 Mas eu deveria ganhar alguma coisa mais Um beijo da mão Não Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E que se você gostou Não esquece de ficar aqui no gostei Para quem sabe a minha mãe voltar A fazer outros vídeos comigo E me segue nas outras redes sociais Fica cuidando de tudo o que acontece Se inscreve no canal se você não é inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau